Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, olá a todos vocês. Então, vocês estão preparados? Digamos que a evolução em conhecimento está de cara nova. Bem-vindos, gente, a 2022, tá bem? Sejam todos bem-vindos a esse ano que tem como numerologia o número 6, né? O que significa o número 6. Então, algumas coisas a gente vai falando no decorrer deste vídeo. Justamente hoje será uma aula. Então, gente, só para tornar esse vídeo mais interativo mesmo com vocês, a gente vai estar falando aqui sobre diversas coisas, como a gente já fala, mas aí hoje a gente vai dar uma passeada sobre alguns conteúdos do evolução em conhecimento. Então, é isso, vamos lá. Vocês vão deixando aí como vocês estão se sentindo, como vocês estão nesse 2022, como foi a virada de ano, quais são as perspectivas para 2022. Deixem aí nos comentários, tá bem? Então, a gente vai compartilhar a tela agora com vocês. Então, né, de início eu gostaria de apresentar um vídeo, né? Eu gostaria de apresentar a vocês esse material, gente, só para vocês estarem conhecendo melhor o que é a terapia, o que ela proporciona, né, de fato, a nossa evolução, o quanto é importante o processo terapêutico. E eu vou estar aqui falando com vocês também sobre um pouco da minha trajetória, para que vocês compreendam melhor como tudo isso aconteceu na minha vida, como que a terapia chegou também para somar, né? Então, vamos lá. A terapia é um processo de descoberta do seu próprio ser. Então, é um processo também de desenvolvimento da autoanálise, é você se autoanalisar. E como gerenciar as suas próprias emoções, desejos e vontades também, né, gente? Então, eu vou estar ligando aqui novamente o vídeo, tá bem? Aí vocês conseguem me visualizar aqui melhor para a gente ter essa interação, de fato, para tornar ainda mais interessante esse nosso vídeo aqui de retorno do ano 2022, tá bem? A gente está aqui nesse vídeo superinteressante com vocês. Então, por que o processo de terapia com astrologia, né? Digamos que temos dois processos terapêuticos, né? Que a gente já realiza através, por exemplo, dos conceitos do Jung, né? Sobre essa perspectiva de sonar essas questões que nos afligem, né? Essas questões de ansiedade, depressão, medo, todas essas questões. E também através do processo de constelação familiar, que a gente faz também a constelação familiar, muito interessante, para que a gente faça esse desbloqueio das crenças limitantes, essa questão da ressignificação em relação à infância, né? A todo o processo vivenciado, porque tudo acontece realmente na infância. Então, esses processos ficam gravados em nossa memória e a gente vai repetindo pela vida adulta automaticamente. E quando a gente se dá conta, né? Através do processo terapêutico, a gente faz essa virada de chave realmente, né? Utilizando também a abordagem através da hipnose, através da programação neurolinguística também. Então, vamos dar seguimento, né? E por que a terapia com astrologia, né? A terapia com astrologia veio do intuito de fortalecer ainda mais esse processo de terapia. Temos três tipos. Temos a constelação familiar, temos a terapia que nós utilizamos, os conceitos da psicologia, e tem também a terapia com astrologia. A terapia com astrologia tem essa abordagem voltada realmente aos signos do zodíaco. Por exemplo, se você é do signo de aquário, se você é do signo de leão, a gente vai utilizar a abordagem voltada para esses signos, certo? E para as suas questões também. Por exemplo, como acontece também na Revolução Solar, que é aquele período onde você entra, de fato, em crise existencial, e se pergunta, e se faz perguntas, e o porquê, e acontecem diversas situações na sua vida. Então, a gente busca elaborar, de fato, as respostas para isso, e como você pode conciliar as coisas que estão acontecendo na sua vida da melhor forma possível. As mudanças, né? As mudanças, de fato, elas nos causam essas questões mesmo. Então, a terapia com astrologia tem essa questão dos signos do zodíaco. E toda essa abordagem, todo esse material também está lá no canal de Marte, onde vocês podem estar apreciando melhor o nosso material, de fato, os nossos produtos e serviços. Tá bem? Então, vocês fiquem bem à vontade para estar vendo essas questões também. Então, os signos do zodíaco, os pontos positivos, são aqueles que necessitam ser aflorados, despertados, para se colocar em exibição. E os pontos negativos de cada signo é o que precisa ser melhorado, eliminado, é o que você precisa lidar com. E tem até uma citação do Jung que, na astrologia, estão condensados todos os conhecimentos da psicologia da Idade Antiga. Então, eles configuram o que Jung chamou de arquétipos. O que são os arquétipos? São esses padrões, são esses modelos psicológicos que vivem no inconsciente coletivo. Digamos que existe o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, que é justamente essas questões, essas abordagens que acontecem no todo, no mundo, e nos afeta. Nos afeta e tampouco percebemos. E como que a gente lida com isso? Então, justamente a terapia busca trazer isso para nós. Então, por exemplo, o signo de Ares, os pontos positivos. Como eu estava falando para vocês em um vídeo anterior sobre a astrologia, queria trazer essas abordagens em relação aos signos. Tem alguns vídeos também aqui no canal já sobre signos do Zodíaco, mas a gente trouxe uma nova perspectiva, uma nova abordagem, em trazer esse contexto teórico. Então, os pontos positivos, a coragem, a iniciativa, o pensamento positivo, a agilidade, a inteligência, são pontos negativos para lidar. A impaciência, a irritação, a agressividade, a ansiedade, a teimosia. Fazendo um, como é que eu posso dizer, uma estatística em relação aos nossos atendimentos, e o que a gente pode mais observar com mais frequência é que o signo, pessoas com o signo de Ares e pessoas com o signo de Sagittário, possuem incidência maior da questão da ansiedade. Isso vai dizer também do pressuposto em relação à própria expectativa, o que se espera do signo de Ares e do signo de Sagittário, como abordagem no sentido de Ares e o sentido de início, Sagittário no sentido de estar pensando à frente do tempo. Então, tem também muito com frequência essas questões da ansiedade, como lidar com ela. Então, você vê, por isso que a gente resolveu unir, de fato, a terapia com a astrologia também, porque a gente estava vendo isso com muita incidência nos nossos atendimentos. Então, o signo de Touro, por exemplo, são pontos positivos do signo de Touro. A lealdade, ser dedicado, paciente, habilidoso, prestativo, são pontos negativos. Ser conservador, lento, teimoso, possessivo, desconfiado, confiado, signo de gêmeos. Tem essa questão da inteligência, da comunicação, do bem-humor, do bom humor, de ser versátil, de ser otimista. E são pontos negativos, digamos, são pontos a serem melhorados, no signo de gêmeos. gêmeos, né? A inconstância, digamos que é a fofoca também, a superficialidade. Então, são questões da arcom. E a gente tem a passagem aí que a gente diz que é muito importante. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E essa frase... Então, já ouviu aquela música? Acreditem, anjo! Esse que alguém aparece e fala. Pois é, sou seu. Ai, gente. Então, a gente vai dando sequência nesse nosso material aqui. Ao signo de câncer, por exemplo, né? São pontos positivos. Ser acolhedor, ser romântico, ser emotivo, não é? Ser criativo, ser intuitivo. São pontos negativos a serem melhorados. Dependência, insegurança, timidez, pessimismo, saudosismo. Essa questão de viver no passado, não é? Então, o signo de câncer, pontos positivos. A lealdade, atividade, motivação, liderança, ser positivo. Pontos negativos, a arrogância, ser fútil, reservado, conservador, elitista. E pontos positivos, o signo de virgem, né? Essa questão da organização, da prestatividade, do trabalho, da persistência. Da inteligência, são pontos negativos. A ansiedade, ser crítico, mal-humorado, controlador, teimoso. Então, gente, assim, são questões para lidar com, né? Então, o signo de libra, por exemplo, tem pontos positivos. Essa questão da conciliação, do charme, da elegância, da educação, da gentileza. Pontos negativos, a insegurança, a indecisão, disperso, confuso e independente. O signo de escorpião, pontos positivos. A emoção, a decisão, ser poderoso, apaixonado. Pontos negativos, o ciúme, a compulsão, o ressentimento, a teimosia, a obsessão. O signo de sagitário, pontos positivos. A coragem, ser assertivo, a inspiração, esperançoso, sincero. Pontos negativos, o exagero, o descontrole, a rudeza. Ser rude, teimoso, crítico. Então, a gente tem aí essas questões a serem solucionadas e exaltadas. São os pontos negativos e os pontos positivos. Então, justamente, a gente disse que é muito importante conhecer-se a si mesmo. A gente teve aí a apresentação dos signos do Zodíaco. Os 12 signos do Zodíaco. E a gente tem como abordagem aqui. A gente deixa a nossa imagem aqui. Ah, gente, que fofinho. Então, a gente busca sempre trazer a interatividade aqui para o nosso vídeo. Também, vocês agendem o nosso WhatsApp aí, 819-974-247-18. E para quem for de outro país, né? Então, coloca o mais 5581-997-4247-18, né? A gente está aí também em comunicação com pessoas de Portugal, dos Estados Unidos. Então, vocês estão sempre em contato com a gente. E a gente está olhando as estatísticas lá do... Tem nosso também site, Evolução e Conhecimento. Eu convido vocês também para conhecer o pessoal da Suíça também. Então, gente, sejam muitos bem-vindos também a esse processo terapêutico com a astrologia. Então, ela busca solucionar os questionamentos do dia a dia de forma a auxiliar no processo do cumprimento das tarefas diárias. Contato com pessoas, interação social, relacionamento também, família, trabalho, realizações. Então, período de crise, como havia falado antes, em relação à Revolução Solar de cada signo. E o que é a Revolução Solar, né? Aquela data que você está próximo de fazer aniversário. Geralmente acontece 30 dias antes, né? Então, acontece esse processo de mudança. E justamente a astrologia. A astrologia, quando correlacionada ao processo de terapia, pode te ajudar de diversas formas. Pode acreditar, tá bem? Então, gente, a plataforma de encontro é pelo Google Meet ou pode ser também outra plataforma de encontro, tá bem? A gente está se falando agora pelo Zoom, né? Estou gravando esse vídeo. E atendimento presencial também a gente consulta pela região, tá bem? Visite também o nosso site, né? Voaliz.com, barra C, barra Caminho da Vida. Então, o nosso site também é a Revolução, Conhecimento, nossas redes sociais, né? Às vezes, vocês podem ter melhores informações a respeito também. E também a gente está no Google. Então, vocês podem buscar pelas avaliações, tá certo? A gente está sendo bem avaliado, graças a Deus. E é bem interessante, né, essa questão, assim, de abertura para que vocês estejam, de fato, entrando em contato com a gente para saber mais, assim, saber mais informações sobre nosso trabalho. E a gente vai conversar um pouco mais sobre tudo isso. Está bem, gente? Então, dando prosseguimento, gente, a esse nosso vídeo aqui para que vocês conheçam um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu gostaria de fazer um spoiler. Um spoiler, gente, um spoiler também. Então, não precisa abrir a porta, você só precisa passar por ela. Muito interessante, né, gente? Muito interessante. Exatamente isso. Sobre o que será que estamos falando, né? Sobre o que será que estamos falando. Então, muito interessante. Eu vou aqui também apresentar para vocês, tá bem? O nosso site Evolução e Conhecimento. Para quem não viu ainda, né? Então, está tendo a oportunidade agora de estar vendo o nosso site Evolução e Conhecimento, né? Nossa organização Caminho da Vida, tá bem? Aqui tem várias, várias questões, ó. Perguntas frequentes. Fale comigo pelo Telegram também. Os agendamentos. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Né? Então, né? Tem os agendamentos que você pode fazer pelo WhatsApp, né? Pelo Telegram. Tem o link de constelação familiar. Tem até mais conteúdo para a gente estar colocando aqui, anexando. Tem cursos e valores também que vocês podem ver. A gente também fez uma atualização. Vocês podem ver pelo WhatsApp também. Essa questão dos valores, né? Tem a nossa loja no WhatsApp. Tem também os depoimentos aqui, ó. Tem muitos depoimentos. E não são todos. Porque, enfim, a gente vai favoritando, favoritando. E fica de colocar mais. E a gente acaba, enfim. Mas depois a gente vai colocar mais depoimentos, né? A gente agradece bastante essa comunicação que a gente tem com vocês. Né? Através dessa demonstração de carinho realmente, né? De vocês conosco em relação ao nosso trabalho. A gente fica bem feliz, assim, com os feedbacks recebidos. Então, né? Tem aqui, ó. Conheça os nossos trabalhos, né? Constelação familiar. Tem todo o material apresentado em relação à constelação familiar. Né? Sou formada pela Escola de Heróis. Nessa questão da constelação familiar. Terapia holística. Também tem um envio de reiki, né? Que é gratuito. Vocês podem ver todo esse conteúdo no WhatsApp também. Então, vamos lá. Os 12 signos e o caminho da vida, né? A gente tem todo esse contexto aqui também. Que é o curso Caminho da Vida, né? Que deu origem à nossa organização. Tá bem, gente? Em relação aos signos do Zodíaco. Tem a terapia com a astrologia aqui, ó. Pra vocês verem. Tá bem? Todo o conteúdo. Tem a gente tá fazendo também o janeiro branco lá no WhatsApp. Então, não perco um tempo. Tá bem, gente? Porque realmente, assim, o tempo vai passando. E é bom que a gente aproveite realmente as oportunidades. Porque a porta abre e a gente tem que aproveitar realmente. É terapias e as significações, né? A gente tem aqui as questões também a serem solucionadas, né? Medo, culpa, raiva, depressão, ansiedade, sentimentos negativos. Que a terapia, ela ajuda você, né? E a gente ouve e a gente não julga, né? A gente apenas auxilia o paciente no tratamento. Então, a gente tem toda essa abordagem, todo esse cuidado. Nós recebemos muitos feedbacks positivos em relação ao nosso processo terapêutico. Então, tem o nosso livro aqui, ó, gente. Apenas 15 reais. Nós tivemos algumas promoções. E ele continua agora com valores 15 reais. Nós vamos ter novidades depois. Então, estamos nos adaptando às mudanças, tá bem? Então, mas o nosso livro, o material dele, continua o mesmo. Muito interessante, né? O universo, mostra-me algo mágico hoje. O poder mágico da gratidão. E hoje, justamente, é o dia, né? Hoje é o dia, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 6 de janeiro. É o dia da gratidão. É o dia de reis, né? Hoje é quinta-feira. A quinta-feira é um dia, assim, bem especial pra gente. E todas essas descobertas em um único dia. Aquela história, né? Meio que tudo. Às vezes, não quase sempre. Ou sempre. Uma vez eu falei pra uma pessoa que, às vezes, eu penso que isso é tudo escrito. E a gente tá somente vivendo o que tá escrito já por Deus na linha do tempo. E é isso, gente. Porque certas coisas que acontecem na nossa vida não são meras coincidências. São fatos que realmente acontecem. que você fica pensando por quê, mas simplesmente acontece, né? Tem até um filme. Isso simplesmente acontece. Eu não sei se é um filme, um livro. Mas, enfim. Então, vocês podem comprar. Vai direto pro nosso WhatsApp. Envie um Pix e receba o e-book. Você consegue pagar pro Pix também. Compre e receba diretamente da autora. Tem como falar comigo pelo Telegram também. Então, a gente tem até um material lá super importante pra compartilhar com vocês quando vocês compram através do recebimento da autora realmente, né? E temos aqui algumas questões que abordam o livro, né? Três primordiais passos para o sucesso em todos os campos da sua vida. O que é a fé? O que é o perdão? E se você deseja ter uma vida com prosperidade e abundância. E a gente tem até outro material também pra compartilhar com vocês. Então, assim que vocês adquirem o livro, vocês também adquirem esse material que a gente achou interessante anexar. Muito, muito bom. Então, já li e agora quero comentar. Vocês podem também enviar o feedback que vocês acharam sobre os nossos livros. Sobre o nosso livro também. Então, agradecemos também os feedbacks. Ó, link pro nosso WhatsApp, do nosso Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Estão aqui os pensamentos. Os pensamentos bem interessantes, assim. Vamos dar uma olhada no nosso Instagram, né? Instagram, gente, super interessante que vocês estejam vendo aqui, ó. Tem também o nosso link do Telegram, notícias de mídia, evolução e conhecimento. Então, vocês podem estar recebendo notícias, né? Notícias boas, positivas. Todos os dias a gente tem mensagem boa lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Pra iniciar o dia, de fato, com os dois pés justos e firmes. Vamos lá. Então, Ia Derlai em DAS 20. Pra quem não tinha olhado ainda, a gente tem aqui compartilhamento dos nossos elogios. Ó, vocês aqui e todas as mensagens que a gente recebe, a gente coloca aqui no nosso perfil também. Pelo menos a gente tenta, gente, fazer essa conexão aqui. Porque realmente a gente recebe muitas mensagens e a gente agradece por tudo. Agradeço todas as mensagens, todo o carinho demonstrado em vocês. Também é muito importante quando acontece a interação de vocês aqui conosco. Tem muitas outras coisas também anexadas aqui no nosso Instagram, nos stories, tá bem? Então, a gente tenta dar o nosso máximo aqui pra estar respondendo as mensagens de vocês também. As avaliações, tá bem? Que a gente fez postagem nova. Tem aqui também algumas frases, pensamentos. A gente tá fazendo o Verso de Ouro de Pitágoras também no nosso Instagram. A gente falou sobre as luas, né? Sobre essas questões astrológicas. Tá bem, a gente tem muito conteúdo aqui sobre gastronomia. Tem muito conteúdo, gente. Muito conteúdo mesmo. Então, sobre as cores. Então, nós realizamos muitas, muitas postagens aqui no Instagram. Vocês podem estar acompanhando também o nosso trabalho, né? Tem aqui o meu Instagram também, né? Alguns postagens aqui do meu Instagram. Então, temos aqui o canal do YouTube linkado também, né? Aqui. Muito interessante, né? Muito interessante. Aqui o vídeo inicial. Se vocês ainda não são inscritos, se vocês estão aqui de passagem, sejam bem-vindos, tá bem? Sinto-se à vontade pra estar se inscrevendo aqui, ativando as notificações. A gente está fazendo o nosso máximo pra estar postando os vídeos novos aqui do canal. Mas tem bastante vídeo. Tem muito vídeo mesmo. Que vocês podem estar olhando aqui depois com mais frequência. Vocês podem maratonar realmente os nossos vídeos aqui do YouTube, né? Tem todo o histórico. Tem até um vídeo que eu gravei falando sobre como surgiu o canal, né? As mudanças que a gente teve no decorrer do tempo. Tem aqui a nossa comunidade, né? Quando a gente compartilha também as mensagens com vocês. Então, estou somente dando uma passeada sobre o canal pra que vocês estejam, de fato, por dentro realmente das coisas que a gente vai fazendo, né? Então, muito interessante. Entrevista, vídeo sobre astrologia que falei com vocês. Como surgiu o caminho da vida. Tem muito conteúdo interessante pra vocês estarem vendo, gente. Muito conteúdo mesmo, né? Estão alinhados. O conhecimento e a evolução. Então, nós vamos falar agora sobre o que, gente? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui com vocês. A gente estava falando sobre a terapia com a astrologia. E nesse caminhar do tempo, a gente deu uma passeada aqui sobre diversos conteúdos interessantes. E aqui também tem, gente, o nosso artigo científico que foi publicado, né? Uma revista internacional. Foi a Pazos Online. Foi fruto também da época do meu TCC. Da graduação. E eu vou estar falando no vídeo posterior justamente sobre isso. sobre essa questão, contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, né? E a gente vai conversando. Tá bem, gente? Então, é isto. Aqui tem também, ó, um vídeo falando sobre a constelação familiar. Então, vocês podem ver aqui, ó, depois no nosso site, Evolução e Conhecimento, um relato, né? Foi o relato da Natália, né? Ela amou o processo terapêutico e quis passar para a gente esse vídeo aí. Então, a gente pediu a permissão dela para compartilhar também, que a gente achou interessante, né? O depoimento dela. Então, vamos lá, gente. A gente continua no próximo vídeo, tá bem? Tchau. 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 Tchau.